É ele! Não, não é não. Vai ver acontecer alguma coisa que hoje ele não pôde ver. É, já tá ficando tarde. Pensei que você não viesse mais, que tinha acontecido alguma coisa. E aconteceu? O quê? Fala, Antônio, o que aconteceu? Aninha, eu... Eu vou precisar muito da sua força, da sua coragem, da sua paciência. Você sabe muito bem que o que depender de mim você terá. Tudo o que quiser. Tudo? Tudo, tudo. Até mesmo... Até mesmo a minha honra, se você quiser, eu lhe dou. Aninha. Só o que eu não quero é te perder, Antônio. Você merece alguém que te faça feliz, muito feliz. Só você pode me fazer feliz. Você é o único que tem esse poder. Eu... Eu tenho que ir agora. Mas já você mal acaba de chegar. Eu tenho que ir. Eu tenho um compromisso. Compromisso? Que compromisso? Você tá me escondendo alguma coisa, Antônio. Eu sinto. Eu tô vendo nos seus olhos o que que tá acontecendo. Eu... 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 Já tomei a minha decisão. Não se preocupe. É ela. É beija. Você esteve com ela? Você vai vê-la? Fala pra mim, Antônio. Não me deixa nessa agonia. Sim, eu vou vê-la. Eu estou indo agora pra casa de beija. Decidi de uma vez por todas a nossa situação. Antônio. Eu te amo. Ninguém te ama. Ninguém. Ninguém.